Fala galera, beleza? Aqui em Tafana LigaTNBR e bom, hoje eu vou fazer não um tier list, é bem mais diferente do que um tier list, é como se fosse meio que uma nota pra falar como são no estilo de luta, tipo o tier list fala, ah o A é o melhor, sei lá o que, mas eu vou criar meio que um dividido, ou seja, se a fruta é boa, quer dizer, o combate é bom pra NPC, boss e player, então vamos lá. O combate eu dou pra NPC, eu acho que, mano, se a gente colocar em base que a gente tá matando inimigo do começo, eu acho que eu vou colocar 5, por causa que você em todas as habilidades empurra, não tem um dano tão forte assim, porém é uma coisa boa pra começo, pelo menos pega oi, então a gente pode acertar vários, será que não acerta? Então, velho, eu vou deixar 4.5, então, por causa que pra mim não é tão bom assim, bom, pra boss, pra mim o combate comum, eu acho que, como posso dizer? Pra boss até vai, por causa que você empurra, mas tipo, o rende é bem baixo, então eu dou, pra boss eu acho que 5 mesmo, e pra player, mano, eu acho que eu vou colocar 1, as habilidades são tudo retonas, tipo, é bem ruim de acertar, então eu acho que eu vou deixar 2.5, então, tá assim. Pra farm e etc, então o combate não é um rom, ainda bem que é literalmente o primeiro, então vamos lá, dark step, dark step, beleza, dark step, pra vocês que não sabem, é o daquele lá do piso, então, nesse daí, eu acho que, tipo, pra NPC, ele é mais ou menos, eu vou deixar 7.5, não, 7, por causa que, tipo, mano, esse estilo de luta, ele literalmente é um estilo de luta, por causa que, ó, o Z dele, ele pega single target, o X pega meio que um Aoi, Aoi também, e isso aqui é só um buff, então, pra mim, é, não, 6. E parando pra pensar também que ele custa 250 mil, tipo, não é tão bom pra farm, mas é melhor do que isso aqui, combate. Agora, pra boss, se eu não me engano, eu acho que vai 7, por causa que, pra mim, é bom, pra boss, por causa que ela, não, não, pra boss, eu acho que é ruim, por causa que, tipo, as habilidades deles são muito perto, são as habilidades, tipo, se você errar, tipo, eu acho que muita pessoa que já pegou esse estilo de luta e usou o C, que faz ele começar da montanha e voadora, já fico preso em uma hora, o boss te matou e não aconteceu nada, então, não recomendo. E pra PVP, eu vou dar 9, só vocês saberem, eu tô dando 9 de 10, calma aí, deixa eu até colocar aqui pra ninguém falar alguma coisa, 9 de 10, não. 10 de 10, entendeu? E, galera, o Dark Step é muito bom, peraí, o Dark Step eu falo primeiro, ele, as habilidades dele são bem quadradonas também, porém, em compensação, a maioria das habilidades dele dá pra combar. Pra o começo, não é bom PVP, mas, tipo, isso daí dá pra você espantar alguém, alguma coisa assim. Então, eu dou 8, não é tão bom, mas é 1 a 5. Então, vamos pra baixo. Electric. Electric. Bom, vamos começar com o NPC. Pra matar NPC, o Electro é, vamos dizer, vamos comparar com o nível dele, 8, tipo, por causa que, mano, é muito bom as habilidades. Tipo, velho, o Z até empurra, mas empurra pra cima. Então, tipo, em espaço apertado, em que, tipo, você não pode empurrar muito, é ruim. Mas pra cima, às vezes, não empurra. Então, é bom pra caramba. O X, se eu não me engano, ele dá uma cabeçada. Isso estraga um pouco, então... Acho que 9 ainda, não sei. E o C, ele só pega no chão. Então, eu recomendo esse estilo muito pra Farma. Bom, contra Boss, vamos dizer que ele não é tão bom assim, mas ele é bom. Tipo, calma aí, eu não vou comparar tanto, assim, então... 8 de 9. Ah, eu vou deixar 9, daí eu criei uma nova categoria. Então, 9 de 9. Pois, tipo, meu Deus, contra Boss é muito bom. Ele até prende o Boss, assim, só que ele tem habilidade pra empurrar o Boss. Mais ou menos, o estilo de luta das pernas só tem uma habilidade contra Boss. Então, é meio ruimzinho. Mas, tipo, é só uma habilidade que realmente empurra, cara. Então, pra mim, é 9 de 9 também. Lembre-se, esse aqui é do Nilcia. Eu já vou falar dos outros. Então, pera aí. 9. Então, agora, pra Player, eu também vou dar uma nota de... Olha, 7. Ele é até bom. Ele consegue stunar, só que ele só tem uma habilidade de stun. E também esqueci de falar, mas Dark Step tem uma habilidade muito roubada. Que é de ficar com um buff de dano. Então, eu vou dar 7 aqui, velho. Por causa que ele até consegue stunar. Mas não é tão bom pra PVP. Então, vou deixar 7 por causa que isso aqui não chega nesse nível. Então, vamos lá. O Warrior Kung. Galera, o Warrior Kung, pra mim, é ruim. Pelo preço dele. Se ele fosse, tipo, 250, coisa assim, até dava. Mas, tipo, as habilidades dele só tem dano. Entendeu? Tipo, ó. Um exemplo, vai. O Z manda um negócio que empurra o cara. Então, pra um NPC, isso é até ruinzinho. Então, vai pra 7. O X consegue fazer o cara meio que dar uma montada de água. Então, isso daí ajuda. Mas, a habilidade C dele dá um dano absurdo. Porém, é tipo, empurro, cara. Então, é meio ruinzinho. Então, eu coloco na categoria 6. Não é tão bom assim pra Farming. Mas, se você saber usar, então eu vou colocar no 7. Por causa que dá pra saber usar. Pra boss, eu dou nota 9. Por causa que, tipo, isso aqui até empurra. Mas, tem um dano bem absurdo pra boss e ajuda demais. Eu não vou falar muito isso aí. Por causa que, tipo, eu usei bastante. Mas, realmente, pra boss, eu acho mais ou menos. Acho que vai ajudar fruta mesmo. E, pra player, eu dou... Nossa, pra player, eu acho que eu coloco 6. É muito ruim acertar a habilidade dele, velho. Principalmente o X. Tipo, se fosse, sei lá, o hand melhor, sabe? Tipo, você tem que só temer a boa, entendeu? Por causa que os hand não são tão bons. Tipo, a distância, mais ou menos, aqui, ó. Tipo, isso aqui seria, sei lá, velho. A distância de uma pontezinha normal, entendeu? Então, tipo, não seria tão roubadinho isso daí. Então, pra mim, tá assim mesmo. Então, né? 7, 9, 6. O PVP dele é bem ruinzinho. Até agora, quem tá vencendo é o Dark Step. Então, vamos lá. Dragon Breath. Então, a gente já entra em outra categoria. No Nilcea, as coisas são diferentes. Aí, você tem que focar em PVP. Então, tem mais coisa roubada. Eu nunca usei essas habilidades, mas dá pra ler um pouquinho da base dela. Então, vamos lá. Dragon Breath. Bora ver? Calma aí. Arrasta um pouquinho pra cá. Ah lá. Hum, peraí, calma aí. Tô lembrando. Mas, olha. Se eu não me engano, ele tem uma habilidade que empurra. Uma que solta um ar de fogo. Nunca vi essa explosão direito. Eu nunca vi isso daí. Mas, tipo, eu sei que é um estilo de luta bem apelão. É uma coisa que o Wario Kung fosse um pouquinho mais melhor. Então, eu vou colocar ele pra NPCs. Eu não vi direito, então acho que eu vou deixar... Não sei, velho. Eu realmente não sei o que falar. Mas, olha. Eu sei que essa habilidade empurra. Então, pra NPC, poderia ser 7. Por causa que eu tenho uma habilidade de fogo. Que eu acho que pega fogo. Não lembro. Eu não lembro o que era o C, mano. Mas eu lembro que era... Peraí. C, que dá uma explosão. Que dá dano. Um dobro. Tá bom. Acho que é a mesma coisa que o estilo de luta do Wario Kung. Se você saber usar, até vai. Boss, eu acho que isso aqui já é um 8. Por causa da fogo ainda, né? Tipo, eu acho que isso aí é bom pra ninguém roubar sua kill. Na real é boso, né? Então, quer saber, velho. Eu acho que é 9. Eu não sei se tá fogo confuso, velho. Tá bom. Vou deixar 7. De 9. Por causa que contra a boss é até melhor. Não. Pior que parar pra pensar. Tem que ser uma de bem locomoção. Então, acho que 8 mesmo. Por causa que tem bastante movimentação. E pra player, eu acho que eu vou deixar nota... 8 também, velho. Tipo, algumas habilidades meio ruinzinhas de acertar. Mas pelo menos tem um rende bem mais melhor do que o Wario Kung. Então, eu vou deixar com 7. É, eu acho que melhor... Sei lá. 7 mesmo. Então, tá sim. Talvez eu esteja falando coisa ruim aqui. Mas eu realmente não sei direito como é que esse estilo de luta. Por favor, eu vou ver um showcase. Depois, no próximo. Super Yuma. Beleza. Esse aqui a gente já toca num ar da hora, velho. Ó, primeira coisa. O NPC. Contra NPC, o Super Yuma é muito. Tipo, sem zoeira. Contra NPC... Mano, eu acho que eu vou dar nota 5, velho. Por causa que ele empurra muito, velho. A única habilidade que ele não empurra é o primeiro. Só que também é single target. Então, tipo, eu vou deixar isso aqui pra... Não vou colocar no nível combate. Porque o combate também é até assim. Então, nível 5, velho. Pra mim, não é tão da hora. Esses daí, tipo, empurrar. Contra boss, eu acho que até vai, mano. Vou deixar 6. Por causa que... Tipo, ele só tem uma habilidade que não empurra. E dá um dano bem absurdo. Mas você vai empurrar o cara. Então, eu acho que eu vou dar uma nota... 7, vai. Dá um dano em bom. E pra PVP, 10. Como que eu posso dizer? O superhuman é tão bom pra acertar. Até aqui tá dizendo aqui, ó. A mais. Tipo, habilidade primeira. Você já dá pra você fazer um combo em cima do próprio estilo de luto. Tipo, você vai... Você vai usar a primeira habilidade. Você vai usar o X, que fazeria um tapão no chão. E depois usa o C. Você vai fazer um combo, vai empurrar o cara e vai dar um dano absurdo. Então, pra PVP, isso aqui é muito bom. Então, vamos lá. Deathstep. Deathstep. Ó. Pra LPC, eu acho que isso aqui é até bom. Tipo, ela não tem tantas habilidades de empurrar. Então, tipo, ó. Eu sei que tem o Rocket Kick, que empurra o cara em cima e dá pra baixo. Ele só desmaia mesmo. Isso aqui não empurra. Não empurra. E o Devil Flames. Então, isso aqui é tipo uma versão melhorada do próprio Dark Step. Então, pra mim, é 7. Empurra o cara. Mas, tipo, tem como ajeitar, entendeu? Agora. Contra a boss, eu acho que é muito bom. Eu acho que eu vou dar de 8.5. Por causa que, tipo, velho. Ele dá burn. Na real, mano. Acho que eu vou deixar 9, velho. 9. Dá um dano absurdo. É a mesma coisa que aqui, ó. 9 de 5, vai. É muito... Não. Assim, mesmo. E, tipo, dá um dano absurdo. A mesma coisa que o Wario Ercunfo. Dá um dano absurdo. E, ainda mais, ele não empurra, né? Se faz o usar certo. Então, 9.5. E o PVP, mano. Ele tem uma habilidade que prende. Mas também os ataques compensam com dano. Então, não vou deixar na categoria superhuman. Por causa que meio que não consegue grudar o cara direito. Não sei se eu tô falando errado. Mas eu lembro que essas habilidades... A maioria empurra. Só esse aqui que gruda. Então, eu acho que é uma boa eu colocar no... 9. É bom, vai. Se você usar ele, eu acho que você consegue matar alguém, né? Então, agora eu vou continuar. Sharkman Karate. Karate. E, galera. O Sharkman Karate, eu consegui pegar ele pouco tempo atrás. Mas, tipo, pra mim, é um nível superhuman. Por causa que, tipo, velho. Ele consegue combar bastante. Tipo, a primeira habilidade... É uma coisa que é a do Dragon Breach. Só que a diferença é que você vai em uma só. E não em duas. Então... E também tem um rende bem mais melhor do que a pulse da própria Wario Ercunfo. Então, eu vou dar de... O NPC. O NPC, velho. Mano, contra o NPC é meio coenzinho, velho. Vou dar 6. Por causa que ela consegue empurrar muito. Consegue ficar um pouquinho mais pior por causa de empurrar. E, tipo, tem vezes que você não pode deixar os caras empurrar. Por causa que não fica atrapalhando um pouquinho da farma. Mas, tipo, é só fazer manha. Então, um pouquinho mais ruim do que o Wario Ercunfo original. Se não me engano, até o Pressure Vortex dá uma empurrada. Então. Contra a boss. Eu acho que eu vou deixar 6 também. Por causa que, tipo... Ele até dá um dano bom. Na real, não. Não, não. 7. Esse C é a maestria. Entendeu? Esse aqui é o melhor. Por causa que, ó. Já vou pular. Ó. Você consegue combar. Por causa que o C, ele puxa a pessoa. Então, se você usar o Z e pegar o cara. Usar o C. Pega ele e empurra. E quando ele estiver caindo. Você usa o X. Aproveitando que ele já está meio caindo. Dá para você fazer um combo com isso aqui. Infalense. Daí o Death Step. Mano, eu acho que eu vou deixar ele 9 também. Por causa que dá para fazer um combo bem apelão com outra pessoa. E 9 também. Por causa que, velho. Não é um combo tão nível. Super Human. Que literalmente todas as habilidades se encaixam em uma outra. Mas, tipo, né. Para mim é sossegadinho. E... Ah, tá. Esse aqui é o próprio dano. Então, bora ver se realmente está certo isso aí que eu estava falando. Karate. 1200. Ah, tá. Então, esses aqui são os danos. Tá. Eu acho que dano não precisa de tanta coisa assim. Então, galera. Ó. Bora ver. Vamos lá. São 4 de 4. Então, vamos lá. Então, eu não vou colocar realmente um em cima do outro. Eu não gosto dessas coisas. Tipo, falando que um é o lixo dos outros. Eu só faço isso daqui em analisar. Então, tipo. A maioria das vezes do Tire List. Algumas habilidades são muito roubadas. Mas são ruins por causa que é para ser no PVP. E não no batalha. Então. Tá aqui meio que minha... Vamos tacar aqui. Entre muitas hastas do Tire List, né. Então, velho. Isso aqui, velho. Para mim está justo, velho. Tipo, isso aqui é no New Sia. Não. No Old Sia, né. Calma aí. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pera. Então, em resumo, vocês já entenderam, né. Opa, pera aí. Nossa, é muito ruim o março aqui. Mas vocês entenderam. Bem facinho. Old Sia. Então, eu acho que é só isso mesmo. E... Falou. Todo mundo. Todo mundo.